Música Nós estamos aqui na bacia do Rio Paraúna, bem dentro do cânion do Paraúna. É um cânion muito importante para Minas Gerais, como um todo, porque ele tem 13 quilômetros. Então é um dos únicos aqui na Serra do Espinhaço. É uma bacia que nós temos de montante, ajusante dele, 153 quilômetros de curso d'água. Com as suas peculiaridades para estar aqui na nossa Serra do Espinhaço. E a gente tem registros aqui de milhões de anos, geologicamente falando. Então é uma região peculiar, com a característica de vegetação totalmente diferente dentro do nosso estado de Minas Gerais. Com fauna nas suas diversas. A nossa ictiofauna, avefauna, herpetofauna, toda diferente por causa das características do ambiente. Porque ele proporciona isso, ele dá essa característica para nós. Se a gente for pensar de acordo com a proposta a nível de empreendimento, trazendo aqui para a nossa região uma tentativa de estudo, de implantação de empreendimentos hidrelétricos, de acordo com a característica das PCHs, que é uma pequena central hidrelétrica, que ela tem geralmente a capacidade de geração de energia a partir do fio d'água. Então o acúmulo de água é pequeno e a geração é em datas específicas do ano, quando você tem uma maior quantidade de água. Então você, na tentativa de implantar um empreendimento desse, ele vem com os seus impactos característicos dele. Que é um projeto que vai durar muito pouco. Eles falam em seis anos e se eles fizerem o processo de retirar a EIA através de sucção, eles dão mais 30 anos para esse empreendimento. Nós não acreditamos nisso. Nós não entendemos que vocês caminharam conosco, viram a dificuldade de andar nesse cânion, e a gente não vê possibilidade de tirar esse montante de areia. Então é um projeto que está fadado ao fracasso. E a gente entende que esse projeto é mais especulativo. É mais um projeto visando a construção, resolver os problemas de empreendedores, do que propriamente gera energia. Em particular, o subcomitê e a sociedade não é contra empreendimento nenhum de forma geral. Esse específico, construir três hidrelétricas no cânion do Rio Paraúna, ele fez um estudo que não estava adequado. Então nós fizemos um estudo contra, paralelamente, para ver se a gente garanta minimamente a preservação ambiental, da flora, da fauna. Então a gente está aguardando desenrolar disso, mas, antemão, o cânion do Rio Paraúna é um lugar muito bonito, que merece ser preservado. Então o nosso estudo, ele se baseou da nascente do Rio Paraúna até o encontro com o Rio Cipó, que é a jusante da barragem da Semig. Dentre esses sinais de impactos ambientais que a gente pode listar, no estudo a gente separou alguns que são mais críticos. Então o que a gente pode perceber na bacia do Rio Paraúna? Mesmo próximo da nascente, a gente já tem grandes bancos de areia, mesmo naquelas regiões que não são muito ocupadas, nem por estradas, nem por fazendas. Ou seja, a própria geoquímica das rochas que existem no local, contribuem para a geração de sedimentos, basicamente a areia. E essa areia vem sendo carregada pela bacia do Paraúna, desde o alto até o médio. No médio Paraúna, a gente consegue ver vários e extensos bancos de areia que praticamente deixam o Rio abaixo da altura do joelho. No estudo, nós contamos cada um desses focos erosivos e também mapeamos em termos de área. Nós chegamos à conclusão, baseado em medidas de geoprocessamento, que 1.200 campos de futebol do tamanho do Mineirão basicamente são inservíveis em função das vossorocas, e estão contribuindo diariamente para que esses sedimentos desçam e sejam carreados para o leito do Rio Paraúna. Daí a gente consegue ver, por exemplo, o resultado na usina da Semiga que é completamente assoreada. E esse assoreamento, inclusive, vai sendo carregado pelo Rio Paraúna até a Foz, no Rio das Velhas. E a questão dos sedimentos não vai parar. É uma questão natural da bacia do ponto de vista do tipo de solo existente e da quantidade de processos erosivos que existem que muito possivelmente não serão tratados. Esses processos erosivos associados com a escassez hídrica coloquem em xeque toda a parte técnica envolvida na construção desses empreendimentos. ? ? ? ? Legenda Adriana Zanotto